E ai galera aqui é o Chris KidBR, tudo bem galera? Então galera, dessa vez estamos aqui de novo jogando minigame no Hypixel que é um dos melhores servidores de minigame que existe Na minha opinião né? Vamos lá, vamos jogar aqui um QuickCraft Vamos lá então galera Já vai começar Esperar o pessoal entrar, daqui a pouco vai entrar Tá demorando o pessoal entrar Bom, vou cortar o vídeo e quando estiver já pronto pro jogo eu volto então galera Então galera, voltando aqui o jogo vai começar É, eu entrei outro lobby aqui e agora deu certo aqui Peguei um lobby já que estava quase lotado Vamos jogar então ai O meu tipo de jogo é que nem do Quake mesmo O famoso jogo do Quake Matar as pessoas com Com essa arma de Vamos dizer assim Coquete né Na verdade Então vamos jogar galera Caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver galera, vamos ver, eu estou querendo ganhar esse negócio, vamos ver se eu ganho. Começou a jogar de novo na Hypixel galera, fiquei um tempão sem jogar, estou ruim de novo já nesse negócio. Ae boa, eu dei, eu dei, achei que devia ser dado o dobro galera, não dei acho que eu não dei. Double kill, acho que foi impressão minha. Boa! Ah! Até que eu não estou indo muito mal não galera, vamos lá. Mata isso filha da... Ae! Ah! Pra cá... Ae boa! Acabou já. Quem corta o lugar tá bom. Legal agora da Hypixel que tem esse sistema de recompensa aqui, é legal isso galera. Bom, acho que eu vou... Vamos ver se consigo... Entrar rapidinho aqui no outro. Deixa eu ver aqui ó. Isso vai começar. Não. Fiquei errado, será? Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Amanhã pegar um que tá já em andamento. Quase em andamento né. Que... Foi mais rápido. Ae. Isso ai. O pessoal tá saindo então. Droga. Vamos ver se agora... Agora dá. Parece que agora vai vingar. Ae boa. Então eu acho que não precisa lotar eu acho galera. Então eu acho que tem que ter um mínimo. Que eu vi que o mínimo é seis. Que tem que ter. Pra... Bom saber disso. Vamos ver como que eu vou sair agora. Vai começar já. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Começou. Putz. Mal já comecei. Os caras já me matou. Ae só os tiras da mãe. Vamos. Boa. Boa. Boa Crick. Boa Crick. Boa. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir matar bastante. Agora mesmo. Sai ver galera. Eu não tinha visto esse cara, eu vi depois, não deu tempo. Agora eu joguei mal, fiquei entre o ultimo, esse cara é viciado, esse ultimo aí, esse cara que ficou imprimido agora fez 25 pontos, esse cara devia ser adão, acho que não vai dar não, isso aí galera, esse não vai dar. Eu vou para cá, eu vou pegar as plaquinhas de cá dos jogos, deixa eu ver, qual que tá aqui, tá com 4. Acho que eu vou parar aqui galera, aí eu volto quando tiver quase em jogo para fazer mais uma última jogada de QuakeCraft. Então já voltamos galera. Então, voltamos galera, esse mesmo jogo aqui agora, quando eu pausei o jogo ele deu o mínimo de pessoas, então vamos nele mesmo. Ainda bem que eu não saí, senão eu ia ter que procurar uma outra sala. Vou jogar essa ultima aí então. 4, 3, 2, 1, começou. Ah. Tem uns carinha aqui, eu acho Que bom tá usando o minimap Galera, que eu consigo ver Ele não bloqueia Que eu consigo ver que tá vindo também Criou um tipo de má vantagem pra mim Mas, vamos lá Vamos ver Tá vindo um carinha aqui, acho Pelo menos que eu vi no mapa, acho que ele tá embaixo Ele tá aqui, acho Acho que é lá embaixo Eu dei double kill, que bom galera Acabou Esse vídeo aqui ganhou Beleza galera, esse foi o nosso vídeo do minigame Quakecraft na Hypixel Quem gostou do vídeo dá seu joinha, se inscreve no canal e favorito, quem não gostou, eu não gostei É importante, é importante ajudar a avaliar o vídeo pra gente sempre tá melhorando aí galera Se você também gostou, se inscreva no nosso, nossa página no Facebook e nosso Twitter Que lá a gente tá sempre colocando as notificações de novos vídeos Então é isso galera Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau